Pensei muito pra falar, tudo o que eu pensei Guardado aqui, já são duas da manhã E eu sou o que não vem Mas eu sei que quando eu te encontrar A garganta vai seitar e tudo o que eu pensei Eu não vou lembrar Me desconcerto, perco o foco Me perco todo quando te vejo E não consigo dizer o que eu quero Então me abraça e eu te encontro Pelo meu beijo, sabes de tudo Se traduzir vai entender Te amo Pensei muito pra falar, tudo o que eu pensei Guardado aqui, já são duas da manhã E eu sou o que não vem Mas eu sei que quando eu te encontrar A garganta vai seitar e tudo o que eu pensei Eu não vou lembrar Me desconcerto, perco o foco Me perco todo quando te vejo E não consigo dizer o que eu quero Então me abraça e eu te encontro Pelo meu beijo, sabes de tudo Se traduzir vai entender Te amo Me desconcerto, perco o foco Me perco todo quando te vejo E não consigo dizer o que eu quero Então me abraça e eu te encontro Pelo meu beijo, sabes de tudo Se traduzir vai entender Te amo Te amo E não consigo dizer o que eu quero